Da ambientação original para a tela do computador. Uma versão fantástica do Brasil colonial se iniciou como contos, ganhou HQs e um jogo de RPG. Disponível em português e inglês, no ano que vem vai ser traduzido para o chinês e espanhol. O jogo terá batalhas por turno, narrativas com escolhas que mudam trajetórias, sistemas evolutivos, personagens dinâmicos com diferentes personalidades e até romance. A gente usa a história do Brasil, partes da história do Brasil e as criaturas do folclore brasileiro para ser as criaturas fantásticas do jogo. Então ele é uma aventura fantástica situada no Brasil colônia. O folclore brasileiro é tratado de uma forma bem, digamos real, é claro que é um folclore, né? Mas ele não é modificado. A história do folclore no jogo não é modificada. Então por isso que é um ótimo jogo para escolas e para aprendizado também. As aventuras elas não são muito alteradas porque a gente ainda está no Brasil e ainda está vivendo a aventura fantástica com o folclore. Mas a questão muito é no RPG de mesa vai muito da tua interpretação, o que que tu quer fazer com aquele personagem. A gente pegou todos os aspectos do RPG de mesa e fomos fazendo algumas alterações conforme o feedback dos usuários, né? Então tipo, a batalha talvez não esteja tão balanceada ou algum poder novo que precisa ser inserido para ficar mais dinâmico. E essa digitalização, digamos assim, do jogo também faz crescer o jogo de mesa porque algumas coisas que são percebidas mais rapidamente no jogo digital elas podem ser usadas para melhorar o livro de regras, por exemplo, que é do RPG de mesa. No RPG de mesa a gente deixa muito no imaginário das pessoas e no digital a gente tem que trabalhar muito a questão visual. Então quando a pessoa joga o digital e vai para o RPG de mesa ela já tem uma imagem bem fixa, tanto dos personagens, como é o cenário, o mundo e isso ajuda. Os dois complementam um ao outro. A gente está com financiamento no Catarse agora e é justamente para fazer essa versão digital acontecer de fato, né? Porque a gente está em produção, mas a gente não tem os recursos financeiros para finalizar ela. Então isso é o que a gente busca com a campanha. Aí, claro, com a campanha a gente, dependendo do valor arrecadado, a gente consegue criar mais conteúdo para o jogo digital, mas a gente tem o nosso conteúdo básico ali que seria com a meta mínima para ser produzido. O que é destinado principalmente a jovens e também, digamos jovens ali na idade de 7, 8 anos para cima, que é essa idade onde a gente começa a ter a escorrecidade, principalmente pelo Brasil e começa a enxergar. O folclore brasileiro é forte, é bonito, tem muita história e também um para jovem mais adulto que gosta desse estilo de jogo, que gosta de ter essa imersão dentro da história. A gente tem os contos, o romance, o jogo de RPG de mesa, o livro de interpretação de papéis e agora a gente está buscando o jogo digital que, conforme o financiamento, ele vai sair ou não. Então tem muito assim, o livro de romance e os contos são mais uma ideia que o autor teve, que o Christopher teve e ele queria colocar isso de uma forma fantástica. e ele pesquisou muito, conversou com pessoas de diversas partes do país, né, para saber sobre as suas crenças também. E esses contos são uma visão dele, né, o que ele imaginou disso e enfim. No livro de interpretação de papéis, quem tem essa visão é o próprio jogador. Então tu vai estar colocado numa situação e tu vai decidir o que tu quer fazer naquela situação. Essas experiências que tem, tanto no RPG de mesa, a gente está tentando trazer para o RPG digital, que é de, esses fatos históricos acontecem, tu precisa tomar essas decisões e isso vai mudar o rumo da história. Isso acontece no digital também, a gente está tentando implementar isso para deixar a história dinâmica. Então, uma das partes interessantes do jogo digital é que essa parte do RPG, que é talvez a mais interessante do RPG, que é tu poder mudar as coisas conforme tu joga. O Christopher, ele foi num evento e tinha um dos jogadores, fãs da Diabea, né, que a gente chama Diabea, que ele é de origem indígena. E o relato dele foi que ele sempre estava envolvido nesse mundo e sempre quis fazer cosplay e ele nunca, ele queria se representar como indígena e ele não tinha personagens para isso. E eu, como mulher negra, também passei por isso, sabe? Então acho que é algo importante de levar porque na bandeira do Elefante da Arara, a gente está no Brasil Colônia, está situada no Brasil Colônia, mas não é porque é um indígena ou porque é um negro que tu vai ser escravizado e tal. Tem os heróis também, sabe? Então a gente pode se representar e pode fazer o que a gente quiser com o nosso personagem, tendo a etnia que ele tiver. Vocês conhecem a bandeira do Elefante da Arara pelos livros. Já se aventuraram desbravando esse mundo no RPG de mesa. Graças a vocês, dezenas de milhares de pessoas conhecem este cenário de cultura e fantasia brasileira. Agora vem a nossa história mais ambiciosa. Vamos fazer um game para vocês, leitores, jogadores, apaixonados por aventuras e todos estão convidados para contar esta história conosco. A bandeira do Elefante da Arara. Três reinos.